Imagens e imagens também do ponto turístico desta cidade que atrai muitos turistas todo fim de ano e durante todo o ano até o município de Ipu. Vamos lá! Pois é, e a cidade de Ipu é uma cidade pequena, porém uma cidade bastante animada, que como eu já disse anterior a esta gravação, fica a pouco menos, ou a pouco mais, aliás, pouco mais de 200 quilômetros da capital cearense que é Fortaleza. Nós vamos mostrar algumas imagens para vocês. Vamos em frente! Bem, as imagens que você está vendo agora já é de um local bastante elevado aqui da cidade de Ipu. Você observa ali na frente, lá bem longe, aproximadamente, podemos ver que é uns 3 a 4 quilômetros mais ou menos, a igreja matriz de nossa cidade. E você vê muito distante. Bem, essa loca que você está vendo aí é a entrada da Casa de Pedra, que segundo algumas pessoas que contam história, era exatamente aí onde moravam os índios, né? Onde eles realmente faziam suas refeições e onde eles, na verdade, residiam. Após as suas caçadas, eles iam fazer aí um bom lanche, né? Ou seja, jantar, comer as suas caças aqui, nesta Casa de Pedra. E você observa muito bem, se não fosse essa filmadora ser tão ruim assim como você está vendo, que a filmadora é péssima, então, é o seguinte. Essa pedra, uma sobre a outra, foi colocada... Quem teria colocado uma sobre a outra? São rochas bastante pesadas e que nos deixam realmente com esta dúvida. Agora daqui a gente tem outra imagem mais bonita ainda. Você começa a ter as primeiras imagens da tão visitada Bica do Ipu. Ainda estamos bem distantes da Bica, mas nós vamos seguir caminho e mostraremos o véu de noiva mais de perto. A queda d'água para você, daqui a pouquinho. Pois é, e nós estamos aqui na subida da Casa de Pedras, que nos leva realmente a deslumbar. A gente daqui a pouquinho, nós teremos, só para melhor ficar esclarecido, uma visão belíssima daqui de cima da Casa de Pedras. Você estava vendo aí, anterior, a Casa de Pedras, que é conhecida aqui na região da cidade de Ipu, como a Casa dos Índios. Segundo a lenda, a Índia Irassema, aquela que foi inspirada por José de Alencar, veio muitas vezes aí. Isso é uma lenda, né? Então a gente vai mostrar para você a visão, como é que eu poderia dizer, o panorama que a gente tem exatamente de cima da Casa de Pedras. Você vai ver que visão belíssima, é um horizonte, é uma coisa linda. Então vamos subir a escada e mostrar para você. Vamos lá. E eu estou subindo nesse momento aquela escada que você está vendo, né? Na Casa de Pedras. E olha só o que a gente já começa a ver daqui. Olha. É um pouquinho da cidade de Ipu que está a alguns quilômetros de distância daqui de onde estamos. E já dá para você observar que nós estamos bastante distantes da cidade de Ipu. Então, você vê aí a estrada que nos trouxe até aqui, né? Andamos bastante e vamos lhe mostrar um pouquinho da cidade de Ipu. O que você observa é que a cidade está bastante distante, né? Mas a gente vai tentar buscar na imagem, né? Está havendo um pouquinho, um pouquinho de interferência. Nós temos um pequeno problema na nossa filmadora. Mas a gente vai mostrar para você todas as imagens belas aqui de nossa cidade. O que você observa aí é a cidade bem de longe. Toda a mata, muito verde por sinal. Você observa aí a serra, a mata completa, né? E a beleza da viga do Ipu. Ainda da distância que nós estamos. E vamos em frente mostrar muito mais para você daqui da nossa querida cidade. E estamos captando agora imagens por outro ângulo. Vamos aproximar agora a imagem. Deu para a gente aproximar. Não sei se é a bateria ou se é a própria filmadora. que não facilita, não está colaborando com a gente, infelizmente. Aí você vê ali imagens de um dos bairros da cidade de Ipu. É o bairro chamado, mais conhecido por Nova Aldeota. Ali um pouquinho da igreja matriz. São, na verdade, imagens aqui da cidade de Ipu. E vamos em frente. Mostrando as imagens da terra de Irasema. Bem, aqui nós já estamos no balneário da bica. Eu estou em cima do primeiro andar. E eu vou lhe mostrar a gostosura que é a bica. Hoje não tem ninguém, quase que ninguém aqui. Pelo seguinte, hoje é quarta-feira. É um dia que não dá ninguém. Mas ao final de semana, todo esse espaço que você vai ver agora, esse aqui, fica completamente tomado pelas pessoas. Aqui em cima principalmente. Agora lá embaixo, nesse momento, tem algumas pessoas desfrutando da beleza que este local tem para nos oferecer. Só para você ter uma ideia da altitude que estamos. Olha só. Olha aí, aproximando as imagens. E a gente vai mostrar mais um pouquinho para você lá na frente. Vamos em frente. E olha só que imagem belíssima você tem agora da caixoeira de Irasema. Você observa agora a queda da água mais de pertinho da tão querida e conhecida Bica do Ipu. No Carnaval, principalmente, esse espaço fica completamente tomado pelos turistas, pelos visitantes. E é exatamente ali onde você está vendo agora que as pessoas ficam para tomarem aquele delicioso banho. Essa caixoeira traz muita coisa boa, muita recordação para quem aqui vem se já esteve aqui alguma vez. porque é, na verdade, uma caixoeira gostosa. E como eu lhe disse, é, na verdade, uma parte belíssima da natureza, né? Essa conhecida Bica do Ipu. Você observa aqui todos os trechos da Bica. E é, na verdade, uma beleza estar aqui na Bica do Ipu desfrutando das delícias e das maravilhas, das gostosuras da natureza. Se a gente está dando alguma rata, se a gente está vacilando, é porque a gente está fazendo essa gravação sem nenhum corte, sem edição. E, na verdade, está saindo aí no seu vídeo do jeito que a gente fez para que você possa ver que aqui tudo é natural, tudo sai do jeito que é. Essa é a realidade. Vamos mostrar o nosso cinegrafista. Eu pediria para que ele levantasse mais a câmera e mostrasse o que está dando para ele pegar. E você observa aí. São coisas bonitas, né? E o clima, o que a gente já percebe aqui, é que o clima já é mais agradável. O clima não é de... tão forte temperatura como lá embaixo. Logicamente que sim, nós já estamos a uma certa altitude. O clima é bastante gostoso aqui. Mas só vindo mesmo para você sentir a gostosura do que é a Bica do Ipu. Nós vamos mostrar outras coisas para você. Vamos em frente. E agora você está vendo as imagens da entrada, né? Do local que dá acesso à Bica do Ipu. A gente mostra para você aqui o balneário. É aqui onde as pessoas ficam, que é um dos balneários. São dois. Nós estávamos exatamente naquele local lá, ó. Eu estava exatamente ali naquela hora daquelas imagens que você estava observando. E que a gente mostra para você são as imagens do balneário da Bica do Ipu. Como eu disse, tem poucas pessoas, mas a gente mostra também para você um pouco da queda d'água. Essa é a Bica do Ipu. Bem, nós estávamos mostrando para você imagens do... de um dos balneários. Do balneário que fica mais perto da Bica. É aquele que você está vendo bem distante. Olha como nós estamos distantes. Está vendo? era ali. E agora nós vamos mostrar para vocês. Estamos assistindo imagens de mais um balneário que é esse aqui. É o balneário 2. Também conhecido por balneário de baixo. Bem, agora aqui na cidade de Ipu, hoje, dia 28 de maio de 1997, são exatamente duas horas e vinte minutos da tarde. Nós estamos aqui com um dos proprietários do balneário de baixo. Aliás, é o proprietário do balneário de baixo, comerciante bastante, bem sucedido aqui na nossa cidade, mas conhecido por Chico Cabeça Branca. Eu gostaria de saber, do seu Chico, qual é o dia de maior movimento aqui na Bica, nesta tão querida Bica do Ipu, no estado do Ceará. é realmente junto, pra mim é um prazer, viu? Aqui na Bica, rapaz, nós não tem dia assim de movimento. A gente tá cochilando, quando dá pra pá, a barra com um homem de turista aqui, aí a gente se junta, atende do melhor possível que tiver, não é? Aí, é um lugar que a gente não pode esperar, esperar muito bem pelo turista, tem que tá muito bem preparado, muito bem organizado, pra receber, que onde vai o nome do turista, vai o nome do país, viu? Então, o maior movimento que nós temos aqui é sexta, sábado e domingo, mas não tem preferido, não. São os dias mais movimentados. Como é que a, como é que a frequência de pessoas de outros estados aqui, vem muita gente de outro estado visitar Bica do Ipu? Realmente, é país que aparece, muita gente de outros estados, viu? Toda parte a gente dá preferência, mas principalmente os outros estados que a gente tem que tratar muito bem, muito bem a atenção, muitos pratos variados, que onde vai o nome do turista, vai o nome da Bica, não é? Com certeza. Aqui na Bica do Ipu, aqui nesse lugar onde nós estamos, foi realizada as cenas de um filme que foi exibido para todo o Brasil através do cinema brasileiro e há poucos dias pela TV Globo, O Guarani, da Norma Dengel. O senhor teve a oportunidade de presenciar a realização de algumas das cenas aqui neste, exatamente neste local onde estamos, seu Chico? E, rapaz, igualmente, aqui neste local onde nós estamos, nós descemos mais ou menos 20 metros dentro do Cipu Al, pegando aqui o Poço do Desejo, foi onde eles fizeram a grande filmagem, uma grande beleza que o filme mostrou para todos os ipuenses e para todo o Brasil. Para a gente foi um grande desejo. Então nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho o Poço dos Desejos. Você vai conhecer com a gente. Eu fico um abraço para o senhor, muito obrigado pela sua entrevista. Igualmente, viu, Júnior? Estamos aqui à sua disposição. Desejada a gente. Vamos agora ao Poço. A gente vai mostrar aqui alguns trechos da pista, né? Trechos, realmente. Houve mensagem da nossa... Isso aqui, quer dizer, está reacompanhando nós. Estou, não. Não, a porta é pra lá, gente. Estou muito. Mas o Paraná, nem que vocês estão mandando a ciência de lá, ó. Bem, eu vou mostrar para você o balneário que nós estávamos. Era ali, exatamente, né? E agora eu vou mostrar para vocês que estão nos assistindo imagens do Poço dos Desejos. Você vê ali uma vaquinha se alimentando. Está dando pra... E olha só que cachoeirinha gostosa. Aqui também fica bastante lotado nos finais de semana. É uma beleza aqui. Vamos mostrar para vocês mais na frente alguns trechos legais da Dica do Ipú. E o Poço dos Desejos é exatamente onde a equipe, esse trecho que eu estou percorrendo aqui, que vocês estão observando aí na filmagem, foi exatamente o trecho onde a equipe da Norma Bengel percorreu para fazer a filmagem daquele filme O Guarani. Agora nós vamos descer essa escada aqui e vamos lá para o Poço dos Desejos. Vamos em frente. Bem, este local aqui que você está vendo fica bem diferente. Bem, aqui quem vai para a Bica não vê. Tem muita gente que vem aqui na Bica e nunca viu exatamente esse ponto que você está vendo. Aqui é o Poço dos Desejos. Inclusive, esse tronco de árvore que você está vendo aí saiu muito bem no filme da Norma Bengel. Eu assisti e vi perfeitamente. É o Poço dos Desejos. A gente mostra para você algumas das imagens do Poço dos Desejos. Imagens exclusivas da Bica do Ipú. Qualidade de imagem é muito boa mas a filmadora não presta. Fica apagando, falhando, eu não sei porquê. Bem, agora eu vou dar um tempo porque eu vou tomar um banho exatamente ali, aquela cachoeirinha que você está vendo. Dizem que banho de cachoeira leva para longe todos os males. Vamos ver se é verdade. Bem, como eu disse, é irresistível. Não dá para a gente vir aqui sem tomar um banho. Por isso, olha só, eu acabei entrando na água e realmente dando aquele mergulho sentindo a frieza e a gostosura da água da Bica do Ipú. Exatamente aqui no Poço dos Desejos, o poço onde os atores da Globo, principalmente algumas atrizes que fizeram parte do filme O Guarani, estiveram. Foi uma beleza, foi uma verdadeira delícia. Agora, se você está querendo também sentir o que eu senti, você tem que vir aqui para você saber como é gostoso. É lá, é lá. o prefeito da Bocinã. Foi sério.